Obrigado, presidente, nobres colegas. Eu gostaria aqui de agradecer o vereador Fantinel por ter me cedido o espaço hoje, não pude falar ali na tribuna, mas aqui restabelecer e agradecer a parceria do colega. Olha, dizer desse programa que gerou, não imaginei que ia dar um debate tão acalorado em função de uma boa notícia como essa, que é o Fala Caxias. A participação popular aqui foi enaltecida por todos, e dizia que esse processo estava sendo gestado, infelizmente não pôde ser, vamos dizer, aplicado já no ano de 2021, em 2022, em função da pandemia, onde estavam impossibilitadas as reuniões nas comunidades. Mas está aí, está lançado, todos os vereadores foram convidados, a União de Bairros foi convidada, os presidentes de Bairros foram convidados, estão convidados. Quem não quiser participar tem todo o direito de não participar. eu vou me fazer presente, não sei se vou conseguir em todas as reuniões, as 27 reuniões, mas é muito importante a participação de todos os colegas. Como foi bem falado pela vereadora Tati, eu acho que a crítica, é claro, ela pode vir e cada um tem a sua ideologia, a sua maneira de fazer política, criticar dizendo que a comunidade vai ser ouvida e já... palavras fortes, como eu ouvi aqui, como hipocrisia, como falastrão, como uma série de outras, de parole, enfim, são palavras realmente fortes quando um programa está começando agora já na quinta-feira. Então, todos têm tempo para se mobilizar, todos podem ir visitar, todos podem participar, estão convidados, a comunidade toda é convidada. E é justamente para isso, eu falo a Caxias, é ouvir a comunidade, estar próximo da comunidade, estar nos bairros, estar nos distritos. Então, convidamos e reiteramos a toda a comunidade a participar, é um momento importante. E a gente não ficar aqui com pudores de qualquer situação, porque qualquer obra que será realizada no terceiro ano de governo, vão dizer, mas então é eleitoral? A eleição é 2024, é ano que vem. Esse ano tem muita coisa para acontecer, tem muita obra para ser entregue, e tem muita, vamos dizer assim, proximidade da comunidade. Nós temos que estar próximo da comunidade, lá nos bairros, ouvindo a comunidade. Então, agora, não vamos ouvir agora porque é o terceiro ano do governo? Não, tem que estar na rua, tem que estar na comunidade. Então, que bom que o governo lança este programa, para a gente ouvir a comunidade estar próximo dos bairros, e toda a região vamos ser convidados. Evidentemente, e aqui, a gente tem que usar da verdade, tem milhares de demandas, milhares de demandas, em todos os bairros. Evidentemente que todas elas não vão ser atendidas, e não é essa a proposta do programa. Nós estamos ouvindo a comunidade elencar prioridades de prioridades. Tem várias, se cada bairro a gente vai, a gente vai tirar uma centena de demandas. Mas, ter essas propostas, essas demandas, pelo menos a prioritária de cada região encaminhada. Então, reiterar o convite aí a todos os vereadores, reiterar o convite a todo o movimento comunitário, às comunidades a participarem, a partir do dia 28, dessas assembleias regionais que vão acontecer. Então, 27 assembleias regionais, a partir de 28 de setembro, às 7 de dezembro, toda a comunidade convidada. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, Adriano Bressa, na tribuna.